Bom, tem coisa mais desagradável que você está dirigindo o seu carro ali e de repente um pneu fura. Pois é, muita gente ainda sofre demais com isso, né? É realmente uma coisa desagradável, embora os pneus hoje furem bem menos do que furavam no passado. Tudo isso porque o pneu hoje é sem câmera, tudo isso porque a qualidade dos pneus melhoraram muito, enfim. No entanto, ainda assim, entra ali um preguinho maroto, enfim, e acaba furando o seu pneu. Cara, eu vou dar a dica que eu faço. Eu ando no meu carro com um selante de pneus. Cara, é uma latinha que parece um spray, né? Ali tem algo em torno de umas 30 libras, né? Então tem ar ali dentro. Além do ar, ele tem um selante, é tipo de uma cola. Então eu não perco o meu tempo. Eu simplesmente desço do carro, tiro ali o bico, né? Que protege a válvula. Ele já vem ali com a mangueirinha exatamente com o mesmo bico. E na hora que você aperta ali como se tivesse um aerosol, ele infla o pneu e aquela cola, aquele selante, tapa o furo. Sabe quanto tempo você leva para fazer isso se eles tiveram o seu porta-luva? 20 segundos. Pois é, em 20 segundos o teu problema está resolvido. E por que isso é importante? Por conta de segurança. Você vai parar teu carro na rodovia e se for o pneu que está exposto para a rodovia, vários acidentes acontecem exatamente nesse momento. Em tirar pneu, levanta o carro, tirar as coisas do porta-mala, você perde muito tempo num momento, numa situação de muito risco de acidente. Sem contar que às vezes o teu pneu furo e o teu carro para num outro lugar, aonde o risco sob o ponto de vista da violência urbana é muito grande. Nos meus carros, eu ando com um selante. Isso me ajuda demais. Já me tirou aí de vários problemas e de maneira muito fácil. Gostou da dica? Sou eu, Cesar Urniani, piloto de testes, aqui no CBN Motor. Gostou da dica?